Está um pouquinho mais atrás, o Pires ia passando pelo meio, olha só, recebeu ali na frente, armou o cruzamento. A bola sobrou, Osvaldo pintou o gol, salva-lombo, rebote! Gol do São Paulo! É dele, do fabuloso Luiz Fabiano, 12 minutos, segundo tempo, encheu o pé na bola, 1 para o São Paulo, 0 para o Bahia. Uma troca de passes, o Osvaldo recebeu do Pires, o Lomba salvou o Bahia, mas no rebote não deu, Luiz Fabiano encheu o pé direito, estufou a rede do Bahia, São Paulo 1 a 0. A jogada começou com o Osvaldo, o Pires de novo errou o cruzamento, só que o Osvaldo acompanhou a jogada, e na sequência ele chuta, o Lomba estava bem no lance, faz uma boa defesa, mas aí sobra para o Luiz Fabiano, sempre oportunista, faz 1 a 0.